Bom dia a todos, bem-vindos de volta ao canal, hoje é dia de Trilhos do Gajo, eu uma vez mais vou até à Brigada ter com alguns amigos do A Brigada BTT, porque vamos fazer uma volta interessante, fiquem por aí! Onde aos Trilhos do Gajo! Estão a 5ºC, está bem fresquinho e acho que a minha bike está a precisar de lubrificação outra vez, ou então é de estar tanto peri, que ela até se estola toda! Ai Cabriol! Desculpem lá, tinha o pneu em baixo! Bom dia! Quero, quero! O homem veio de calção, vem bruto! Já vou aqui com esta rapaziada, acho que o plano inicial era irmos até uma cascata, mas afinal, já dava uns 80km e a hora que estamos a sair não é um bom plano! Por acaso, acho que só passei aqui a descer, por isso é que ainda estou confiançudo! Há uma curiosidade sobre esta malta da Brigada e os seus amigos, é que eles gostam de subir a média é subir! Se vocês não sabiam, se não sabiam deixem like! Um abraço... Vamos lá, vamos lá Não é fácil, não é? Bom dia, jovem de todos! Agora andamos aqui na zona de Riva Fria, aqui a zona do amigo Jorge, que vai ali à esquerda, na frente, e agora estou-me a fazer de valente aqui a suster o ar para parecer que não estou cansado, mas já moli um bocadinho, vamos com 300 de acumulado, fizemos 18 km e meio, e agora vamos subir outra vez, está aqui o amigo Gazela. E agora, bom dia! Ah, bruto! Opa! Continuamos a subir! Já fui! Também tenho aqui mais um bocadinho! Já fui! Se não, não dura até o fim! Ah, p****! Não é para aqui! Eles vão brutos! Estamos vindo a um ritmozinho! Há motos que... acessível mas... durinho! Vocês estão... estou a espantar o gado ao homem! Ahhhh! Trazi esta câmara no bolso mas só agora é que tive tempo de atirar cá para fora! É assim? Quero ir para a Serra do Socorro agora a esta hora! Este rapaz é parvo! Vou só palitar os dedos! Este rapaz é parvo! E aquele ali também não é melhor! E aquele ali também não é melhor! Ai ai! Muchachitos! Estão um todo empenho ainda! E estamos no Sobral Montagraças! Pessoal! O vídeo termina aqui! Está feita a nossa volta! Estava a brincar! Viemos só comer! Ainda falta um bocadinho para a volta acabar! Carvalho não tem puxado por nós! Está friquinho hoje! Para que a Coca-Cola faça cagar-se por tudo! Mereces mesmo esta Coca-Cola! Pô! Tens andado bem! 33km! Média 19km! E praticamente 800km de acumulado! O carvalho! 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 cuté e tampouro! Andamos aqui para o lado do Sobral ainda, quase 40 quilómetros, 900 de acumulado, a andar há 2 horas e 44 minutos. Não é melhor ir ali para aquele terreno? Vou é aqui atrás do Gazela, se calhar. Obrigado. Vem, mantém-se! Temos que pôr aqui um aranjo. Vamos, não é? Vamos. Vamos subir nem estúpido, não é? Pronto E ao final preferi ir para casa sem ver a cascata Ai que duro Está a arder Estou sei lá, vai Vai, vai, vai Agora eu consigo subir mais rápido Eu acredito que era bom É? Obrigado Vai, vai É difícil Trastei as linhas também Bom dia Obrigado Cascata Estou bem assim Chega até aqui Estás abanado Estás abanado Estás abanado? Estás abanado Estás abanado Estás abanado Estás abanado Estás abanado Estás abanado Que empine Foi muito bonito vir a Santiago dos Velhos Estás abanado 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 Toma! Não sei se você consegue, mas sautem da sombra. Só tem uma lida de deserto Cuidado aí! Música Estamos aqui na caça de peitos, Vítaro, achei que o gajo esteve aqui dentro de nós, esteve a arreglar um bocalhão de aqui mexer a amostra. O João pensa que está com o empenado da fome, ele está só a mesma empenada dele e eu e hidratação. Rapaziada, a volta está praticamente no fim, vou fechar aqui o vídeo. Foram mais uns trilhos do gajo, desta vez os trilhos foram do Jorge Carvalho, que nos deu uma valente marretada, neste momento a caminho de casa, ainda com 73 km, uns 1600 de acumulado, média vai nos 18.2 e é 1.40, valamos umas 5 horas se calhar. Agora agradecer aqui à malta do Abrigada BTT pela companhia e dizer-vos que para a semana estou aqui com mais um vídeo sobre qualquer coisa a respeito de bicicletas. Fiquem bem! Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.